Se você depila os pelos sacos, por exemplo, eu já depilei uma vez e me arrependi, agora eu só dou uma cortadinha, porque quando ele cresce, quando depila daquela crescida, ele cresce coçando, eu só dou a... Eu já cortei, por isso eu nunca... Cortou de raspar. Nossa, você já tem um cara de pingar sangue no chão. Hã? Assim, tipo, bloco, bloco, pingar sangue, quase, você depila como, cara? Não, eu não depilo, eu corto, eu puxo e corto só para ficar. Não, mas como você já depilou com cera? Não, com gilete, olha que louco, com gilete na época, é louco, né? Não, eu fiz com barbeador, só que o barbeador, quando encosta numa dobra daquele saco velho, cara... É mesmo, cara, não... Deu, dilacera, e aí começa a sair sangue mesmo, sangue, sangue. Saiu sangue? Nossa, sangue, mas muito, cara. Nossa, velho. Manchei, tipo, isso é uma pinga, porque eu fui chamar ajuda, né? Ah, é? Aí saiu um tipo, uma pingueira, cara, uma pingueira até lá. Não, mas pra quem você pediu ajuda? Não, pra, sei lá, tua mãe, minha mãe não era já morta, mas pra minha mulher, alguma das minhas mulheres, cara. Fui casado seis vezes, cara. Seis vezes? E vou casar sete, cara. Não, não vai. Eu casei duas vezes e chega, chega, chega. A primeira durou só seis meses. Mas não, chega, mas você continua casado? Continuo. Então, chega, entendeu? Por quê? Porque você encontrou uma mulher e você tá... Não, chega sim, eu penso. Claro que eu posso mudar de opinião, mas tipo, acabei, não vou casar de novo. Vamos tomar um gole desse negócio? Do quê? Porra, vamos? Não, não. Você sabe o que que é? Eu tomo, eu sou louco. Não. Foda-se. Foda-se, vamos? Não, mas pro final, porque se a gente... Não, ele tá falando que não. Ele falou que não, é? Pode ser alguma coisa irreversível, né? Vai saber. E esse tempo todo nessa garrafa... A gente não sabe, mano. No final, eu vou dar só uma olhadinha. Eu juro, eu juro. Eu vou dar uma olhada. Essa garrafa veio de onde nós viemos, não foi? Ele sabe disso. Ele sabe. Ele sabe. Não, é sério, é sério. Não, deixa eu falar. Eu não... É sério. Eu não tenho ideia do que tem dentro. Pode ter qualquer coisa. O cara do mandíbula. Eu preciso trabalhar, cacete. Se você morrer, eu pego emprego. Não. Não. Eu não sei o que, hein? No final, eu vou tomar. Porque eu preciso até o final. No final, depois, qualquer coisa, eu deito e fico aí. Até amanhã. Até amanhã. E aí E aí